Passe virtual Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células dos seus seres. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descer dentro do espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual o materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não de alegria e confiança assomam-a à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor. A capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. sinta, agora, a sua volta à presença de Jesus, que te pergunta, Me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o aflige. Escutei o que pedistes. com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos. Não te perderei. Creia em Deus. Creia também em mim. Estarei com você todos os dias. Até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos e uníssono com o Criador uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui e este amor quer tocá-lo agora em toda a sua plenitude para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida. Vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz como Tu desejas. Assim seja. e feliz para a próxima. Tchau, e feliz e feliz e feliz Obrigado.